E aí minha galerinha, esse é a galera do piseiro meu filho Vai, 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 vai E aí meu parceiro, tamo junto, vai, a gente me cura A velhada pro meu quarto tem que entrar aqui, meu amasso, meu amasso Ela gemeu, não me ouvi, não me, meu parceiro, tamo junto, vai Tô casadinha e sapato, corpo de sapato, todo que pega lixo, tu vai sentir atenção Tome, tome, porradinha, vai Tome, tome, porradinha, vai Tome, tome, porradinha, vai Eu quero ver se tu aguenta a pegada do teião Eu tô perturindo você e tu possui maluco, é só Vai, do que, do que, do que? Vem, meu parceiro, me desmanalto. Tome, 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 tomei Eita, menino! É, meu velho! O Prisano é diferenciado! Eita, menino, que esses caras top, meu velho! Puxa, meu parceiro Tiago! Registar o meu fim! É o Prisano! 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 Vai, vai, vai! Que ninguém me chama, papá! Vou jogar água no terreiro, o capoeira levantou! É o Prisano! 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 Ó, chegou! Ata a cima do momento!